Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sabadamos por aqui e hoje eu trouxe pra vocês o nosso rotineiro usado da semana, que eu sei que muita gente adora. Só que hoje vai ser um tiquinho diferente. Não trouxe pra vocês nem produtos de cabelo, de pele, nada disso. Até porque da semana passada pra cá não mudou muita coisa. Eu acabei usando mais ou menos as mesmas coisas. E eu não queria que esse vídeo ficasse muito repetitivo. Então hoje eu vou focar aqui em hidratantes, perfumes, body splashes, mais usados da semana. E é um vídeo cheio de coisas diferentes aí, de novidades pra vocês. Porque, gente, vamos combinar. Já falei isso, estarei sendo repetitiva, eu sei. Mas está muito calor, gente. Está muito quente. Gente, eu sei que pode até parecer que eu estou sendo chata. Mas é porque eu não sei se é só comigo. Mas eu sofro muito no calor. Muito, muito, muito. Eu não gosto do calor. Assim, eu gosto daquele meio termo. Nem muito frio, nem muito calor. Só que é muito difícil isso acontecer. Mas realmente eu acho que está passando assim. Está muito quente, gente. Então assim, estou tentando trazer pra vocês o máximo de coisas fresquinhas pra ajudar vocês aí nesse verão, nesse calor mesmo. Porque realmente está demais. Então vamos começar aqui com algumas coisas que eu usei essa semana. E vou confessar pra vocês que eu usei muito os body splash. Eles estão me salvando, pra ser bem sincera pra vocês. Então vamos começar aqui com o primeiro perfume que eu usei essa semana. Que realmente é um perfume muito bom. É um perfume potente. É um perfume bem fresquinho, tá, gente? VF Aqua, da Virginia Fonseca. Eu trouxe ele pra vocês em um vídeo. Acho que foi na semana passada mesmo. De perfumes potentes para dias quentes. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam. O VF Aqua é um perfume muito geladinho. Ele é muito aquoso. É um perfume levemente esverdeado. Olha só como o mundo dá voltas. Olha pra você prestar atenção aqui. Gente, pra quem me segue há mais tempo, sabe que eu tenho muito problema com o patchouli. E é ele que tem estado ao meu lado nesses dias quentes. Olha só que loucura. O meu maior inimigo se tornou o meu amigo nesse canal, gente. Como eu estou adorando patchouli nesse calor. Olha que loucura. Esse perfume aqui, ele é recheado de patchouli. Recheado. Só que ele não está incomodando. Eu não sei se foi algo da pele, né? Porque está muito quente. Não sei se foi algo de pH de pele que mudou mesmo com o calor. Eu não sei como que funciona. Mas eu realmente tenho me dado muito bem com essa nota. Então, esse perfume aqui, ele é gelado. É um perfume cristalino. O perfume da cachoeira que eu falei pra vocês. Não como o Kayak O2, que eu trouxe uma resenha ontem pra vocês. Não é aquela vibe de cachoeira. Aqui é uma vibe mais esverdeada. Mas é um perfume, gente, que com certeza vai te ajudar nesses dias quentes. Que olha, ele realmente refresca. É um cheirinho bem gostosinho. Um outro que eu usei essa semana, que eu até coloquei lá no meu Instagram. Foi o Ninfa das Águas Encanto. Pra quem me perguntou sobre o Ninfa das Águas, esse daqui é o Encanto. Existe o Ninfa das Águas tradicional, que é só a Ninfa das Águas. E aquele eu não conheço. Só pra vocês não comprarem errado. E esse daqui é o Encanto. Esse perfume aqui, ele vai muito na vibe do My Lily da O Boticário. Eu já falei isso aqui em outros vídeos no canal. Mas pra quem não viu, vou falar novamente. Sabe aquele perfume que foi descontinuado? O My Lily? Aquele perfume ali, ele é um perfume maravilhoso. E a O Boticário tirou de linha porque ele tinha uma nota. Que era justamente a nota esverdeada que tinha. Era muito cara. E eles tiraram do catálogo. Eu tive essa informação aqui no canal por uma inscrita. Gente, sempre que vocês tiverem essas informações, podem me passar. Porque eu compartilho com todo mundo, tá? E o Ninfa das Águas Encanto, ele vai nessa vibe, ele vai nessa linhagem. Então é um floral branco, só que ele é levemente esverdeado. Só que ele é mais adocicado do que o VF Aqua, por exemplo. O VF Aqua é mais pesado. Ele é aquele perfume assim, cheguei chegando. Esse daqui já é mais delicado. Vamos usar essa palavra. Ele é mais sutil, ele é mais delicado. Só que é um perfume que eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro caiaque O2. Se a água tivesse cheiro, seria esse cheirinho aqui. Então é um cheiro muito gostoso. É um cheiro confortável que vai trazer muito frescor. Inclusive, a Ana Lemos está vendendo L'Occitane, tá? Então se você ainda não tem uma revendedora da L'Occitane, chamem a Ana Lemos, porque ela tem preços promocionais. E o Ninfa das Águas Encanto está disponível com ela. Então caso você ainda não tenha nenhuma revendedora, chame a Ana Lemos. Ela envia pra todo o Brasil. Ela tem várias condições de pagamento. Então realmente vale muito a pena. E esse perfume aqui, gente, com certeza vale a pena. Mas só pra vocês não comprarem errado, tá? Ninfa das Águas Encanto. O tradicional eu não conheço, tá? Porque às vezes a pessoa vai falar assim Ah, a Polly disse que o Ninfa das Águas lembra o My Lily. E não é o Ninfa das Águas, é o Encanto, tá? Só pra vocês não esquecerem. Essa semana também me joguei aí no meu Boris Flash do Lily, gente. Esse Boris Flash, ele já... Ó, não dá pra ver. Mas pelo barulhinho, parece que ele tá mais ou menos aqui, sabe? Pelo peso. Esse Boris Flash, ele salva. Gente do céu. É o cheirinho do hidratante. Que perfeição. O perfume, eu usei também esses dias. Eu até esqueci de trazer aqui pra vocês. Mas, gente, o Boris Flash rala o perfume. Rala no cheiro, até na projeção, viu? Então o Boris Flash do Lily, pra você que está com muito calor e quer ficar com aquele cheirinho de sabonete o dia todo, aquele cheirinho de quem acabou de sair do banho, o Splash do Lily vale a pena. Ele é muito mais barato do que o perfume. A volumetria é maior, por ser um Splash, e ele tem uma ótima projeção e fixação. Então vale a pena. O Splash do Lily vale a pena. É um cheiro muito gostoso. E vai, gente, vai te dar aquela sensação de frescor. Nesses dias quentes, eu não sei se vocês são assim, mas eu sinto a necessidade de estar com o cheiro de banho, sabe? Porque a gente acaba transpirando. Isso é normal. Eu trabalho numa sala, que geralmente a gente tem que deixar o ar-condicionado ligado, né? Que é mais área de saúde mesmo, de ter estoque e afins. Então a gente deixa sempre o ar-condicionado ligado. Então eu acabo não sofrendo tanto dentro da sala. Mas quando eu saio, gente, da sala, pra fazer alguma coisa, pra sair do prédio em que eu trabalho, eu sinto muito calor. Então eu sinto essa necessidade de estar com o cheirinho de banho, com o cheiro de limpo, sabe? Então o splash do Lili, ele ajuda. Vou te falar uma coisa. Se você comprar ele e você trabalhar, ir trabalhar, você vai ficar cheiroso o dia todo. Não é um tipo de body splash que as pessoas usam pra ficar em casa, sabe? Ah, é um body splash, vou usar pra ficar em casa. Não. Tem uma ótima projeção e fixação e realmente vale a pena. Um outro que eu usei essa semana também, que eu tô misturando todas as coisas aqui, foi o Luna. Gente, Luna, ele é uma salvação. salvação para dias quentes. O que que eu sempre falo pra vocês quando eu apresento o Luna? Gente, me lembra perfume de noiva para um casamento ao ar livre, em dia de sol. Não é o que eu sempre falo pra vocês? Real oficial. A única coisa que não tem é a noiva. Mas, gente, dia de sol, dia quente, o Luna é perfeito pra isso. Gente, que cheiro bom. É um floral confortável, almiscarado, levemente adocicado. Tem o patchouli. Olha o patchouli chegando com tudo. Patchouli, dias de luta, dias de glória. Gente, patchouli tem me ajudado muito nesses dias. E aqui no Luna, você sente ele, mas é bem leve, é bem sutil. O patchouli, na linha dos Luna, é como se fosse uma característica ali da linha do Luna. Então, o patchouli sempre vai estar presente. Só que aqui ele está de uma forma mais sutil. Aqui você sente mais essa vibe floral, uma vibe bem almiscarada. Eu não sinto ele um perfume cítrico, nada disso. É um perfume floral, almiscarado. Então, se você gosta aí dessa vibe bem geladinha, um perfume bem floral, gente, que delícia. É um perfume de princesinha. Inclusive, eu já trouxe pra vocês esse perfume em um vídeo de patricinhas, de cheiro de menina rica, cheiro de patricinha, de princesa. Eu já trouxe sempre esse perfume aqui pra vocês. Porque ele tem essa vibe. Então, é um perfume muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito da linha dos Luna. Porque tem uma ótima performance na minha pele, tá? Então, eu indico pra vocês. Inclusive, está com promoção lá no site da Natura. E além da promoção em que ele está, você também consegue usar o nosso cupom de desconto. Que esse mês está sendo Setembro Poli. O link do site fica aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E uma coisa bem importante que eu vou falar pra vocês. O nosso cupom aqui, o Setembro Poli, ele só é válido para o espaço da Vera Bento. Por que eu estou falando isso pra vocês? Essa semana, eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram de uma inscrita, que ela falou assim, Poli, eu não estou conseguindo usar seu cupom. Aí eu falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Aí eu falei, você me mandou um print? Aí ela me mandou. Aí eu mandei pra Vera, eu falei, Vera, o nosso cupom está funcionando. Ela, não, Poli, fala pra ela mudar isso daí. Aí ela foi, mudou. E continuou sem funcionar. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você está entrando pelo link do canal? Ela, não, eu só entrei no aplicativo. Então, gente, se você entrar no seu aplicativo, se não for pelo espaço da Vera Bento, você não vai conseguir usar o cupom, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Eu nem sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu sempre falo, o link está aqui embaixo. Quer dizer, entrem pelo link, tá? Porque se vocês entrarem por qualquer outro aplicativo ou qualquer outro site, o nosso cupom não vai estar ativo, porque ele só fica ativo no espaço da Vera, que é a parceira do canal. Belezinha? Então, pra qualquer perfume da Natura, inclusive esse que está com promoção, entrem sempre pelo link que eu deixo aqui embaixo. Entrem, façam a compra de vocês ali, usem nosso cupom, porque está com desconto bem bacana. Essa semana também me joguei em um outro Body Splash. Outro Body Splash, esse daqui. Ele é adocicado, só que ele é maravilhoso. Pessegura, da Oboticário. Inclusive, o meu já está quase no final. Gente, Pessegura. É pra quem gosta daquele adocicado. E mesmo sendo adocicado, ele é atalcado. Lembra que eu já falei isso pra vocês? Então, o Pessegura, ele é um Body Splash que mesmo tendo esse dulçor, ele não vai te enjoar em dias quentes. É um cheiro muito gostoso. Eu não vou falar pra você que é o mais fresquinho do mundo. Ele não é fresco. Só que essa vibe frutada que tem aqui vai te trazer essa coisinha mais tropical, mais surfista, e só indo pra praia. Gente, Pessegura vale a pena, tá? É um cheirinho muito gostosinho. Bem frutadinho, que vem do pêssego. Eu sinto ele bem atalcado, levemente almiscarado. Mas é como se você estivesse na praia. Eu não vou falar pra vocês que ele é geladinho. Não, ele é atalcado e doce. Só que não é aquele doce que vai te privar de usar em dias quentes. Você vai conseguir usar tranquilamente. Com certeza, assim, quase todos os dias... Não foi esse. Quase todos os dias eu usei esse. Ah, tem um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês que, tipo, depois do banho eu sempre estava usando ele. Mas esse daqui quase todos os dias eu usei. E é um cheirinho muito gostoso. Agora o que eu mais usei, assim, disparado essa semana foi o morango rubi. Gente do céu. Morango rubi. Morango rubi. Eu acho que essa semana, só essa semana, eu usei o que eu não estava usando há meses. Esse cheiro é bom. Gente do céu. Pensa em um cheiro que me deixa confortável depois do banho, nesses dias quentes. Ah, Polly, mas morango rubi não é fresquinho. Não, ele não é fresquinho. Mas o morango que tem aqui é um morango que ele parece uma bala. Só que não é aquela bala, tipo, gourmand. Não é um perfume gourmand. Não é um Bora Splash gourmand. Não é isso. Ele é atalcado. É como se fosse um... Um morango com... Assim, morangos congelados. Vamos colocar isso? Morangos congelados com açúcar. É o que você sente aqui. Só que esse morango está congelado. Ou seja, ele é adocicado, sim. Só que esse atalcado que tem aqui deixa ele frio. Então, gente, ele tem me ajudado muito nesses dias. Essa semana, eu acho que foi na outra semana, eu vi um post. Claro que a opinião é muito particular. Muito. Mas eu senti a necessidade de falar isso pra vocês. Eu vi um post comentando que o morango rubi, ele lembra muito Marina de Bourbon, o Rouge Royale. Gente, eu particularmente não acho isso, tá? Eu acho importante falar isso pra vocês porque às vezes a pessoa vai lá e compra o morango rubi achando que tem o cheiro do Rouge Royale de Marina de Bourbon. Eu particularmente não acho. A opinião é muito particular. Eu gosto de ressaltar isso pra vocês. Mas eu realmente não acho parecido. Eu acho o morango rubi muito mais fresco, sabe? Aquele cheirinho... Morangos congelados, gente. Enquanto o Rouge Royale, que é o que está ali em cima, ele é mais adocicado. Eu sinto ele numa vibe bem docinha, bem cremosa. E esse daqui não tem essa cremosidade. Ele é gelado. É literalmente morangos congelados, gente. É um cheiro muito gostoso e com certeza vale muito a pena. É como se você estivesse indo pra praia. Sabe aquela vibe bem geladinha, bem gostosa? Então, é um Borosplash muito gostoso. Essa semana também me joguei nesse Borosplash que eu tô apaixonada por ele. Esse daqui é perfeito para dias quentes. Olha o tanto que eu já usei desse Borosplash. Aqui dá pra vocês verem. Gente, esse daqui é da água de cheiro Equilíbrio. Aqui a gente vê vários morangos. Mas, gente, eu não sinto cheiro só de morango aqui. Quando eu vou rir disso aqui na minha pele, primeira sensação, frescor. Eu me sinto gelada. É assim, eu gosto de fazer esse combo. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que eu tomo banho frio. E, gente, é gelado, banho gelado. Sabe quando você... Aqui no meu chuveiro eu tenho dois... Esqueci aquele negócio. Ai, gente, esqueci o nome. O que abre o chuveiro? Tem dois aqui, que é o de água quente e o de água fria. Quando tá muito quente, eu nem ligo o de água quente. Eu só deixo água gelada. Água gelada. Não é banho frio, é banho gelado. E eu faço esse combo. Água gelada, toma aquele banho bem gostoso e me jogo nesse daqui que foi o que eu mais usei. Eu não sinto cheiro de morango puro. Não sinto. Eu sinto uma vibe de salada de frutas. Inclusive, lá no fundinho eu consigo sentir cheiro de banana. Então, é uma mistura de banana, morango. Sabe aquela salada de frutas bem geladinha que você tapete na praia? Gente, é o que eu sinto aqui. É como se fosse uma salada de frutas com raspadinha. É um cheiro muito gostoso. Então, é o equilíbrio de água de cheiro, tá? E vou te falar uma coisa. Não vem só esse item aqui, tá? Com a Ana Lemos, você vai comprar os quatro, porque são quatro fragrâncias, tá? Eu já tinha mostrado isso pra vocês. E, gente, todas são fresquinhas. Aí, a gente tem aqui o amor próprio, que é um floral, só que é um floral bem almiscarado, bem geladinho. Também é perfeito pra esses dias mais quentes. Aí, você tem o empoderamento, que é um cheirinho de limão. Gente, é muito gostosinho. Esses Glórias Splash, eles são muito gelados. É incrível como que a água de cheiro consegue trazer a sensação de gelo. É literalmente quando você passa, quando você borrifa, você consegue sentir essa vibe geladinha. O seu corpo fica frio, parece que muda a temperatura do corpo. Aí, tem o meu preferido, que é o Equilibrio, que é o que eu mais usei. E tem esse outro aqui, que é o Energia, tá, gente? Esse daqui é o mais sutil de todos. Se a água tivesse cheiro, seria esse cheiro aqui. Então, ele é bem geladinho. E com a Ana, você consegue comprar os quatro, tá, os quatro Borys Splash, na volumetria de 200ml, todos, tá? Cada um deles tem 200ml. E você compra por R$90,00 com a Ana Lemos, tá? Mas você precisa falar que veio pelo meu canal, porque esse desconto é promocional para o canal da Polly. Então, quando você entrar em contato com a Ana, você fala, a Ana vim pela Polly, tô interessada naquele kit de Borys Splash. Os quatro, você consegue por esse preço. Então, gente, vale a pena. Essa promoção aí tá muito bacana que a Ana tá fazendo. E realmente, são Borys Splash. Sabe quando você fala assim, que você vai matar dois coelhos com uma cajadada só, não existe esse ditado? É o que vai acontecer aqui, porque você vai comprar quatro por R$90,00, e os quatro são perfeitos para dias quentes. Então, você vai ter quatro opções aí para você arrasar nesses dias e ficar bem fresquinha. Então, realmente vale muito a pena. Essa semana, também me joguei em um perfume, gente, que eu tô assim, chocada. Esse perfume, eu comentei com vocês que eu não sou fã do hidratante dele. Não sou fã. Em bisnaga, né? Porque me falaram que o de pote tem um cheiro diferente. Mas me joguei no Eudora, no roxinho. Gente, esse perfume, ele tem me ajudado. Olha o Pachouli de novo. Esse perfume, ele é recheado de Pachouli. E é um perfume que ele estava encostadinho aqui faz muito tempo que eu não mostrava aqui para vocês. Mas é um perfume muito gostosinho. Ele lembra aquele perfume Coco Mad Limosère de Chanel. Então, ele tem aquela vibe. A Eudora, muito provavelmente, se inspirou no Coco Mad Limosère. E é um cheiro muito gostoso, muito sofisticado. E uma particularidade que tem nessa linha da Eudora, que é uma linha de parfums, é a projeção e fixação. Eles realmente fixam e projetam muito. Então, realmente vale a pena, gente. E o Pachouli aqui reinando novamente e tem me ajudado muito. Que cheirinho gostoso. Esse cheirinho aqui, ele vai te deixar confortável e com aquele cheiro elegante o dia todo. Então, realmente vale a pena. Um outro que eu usei essa semana foi um descontinuado, gente. Cedíssima da Eudora. Pensa em um cheiro que com certeza é perfeito para dias quentes. Esse Body Splash aqui, ele tem um cheiro sintético. É isso. Ah, Polly, como assim sintético? Pois é, sintético. Vamos ser sinceros aqui no canal. Tem um cheiro, é um floral, ao miscarado, só que o sintético vem dessa vibe emborrachada. eu sinto cheiro de borracha. Por isso que muita gente fala que ele tem cheiro de boneca nova. Quando você recebia boneca, quando você compra, né, para quem tem filho, filha, quando você compra boneca, ela não tem aquele cheirinho de borracha? Aquele cheirinho gostoso de boneca nova mesmo? É o cheiro que tem aqui. Então, eu não diria boneca nova, mas tem o cheiro emborrachado, no geral, coisas novas. Então, tem cheiro de quem acabou de abrir um presente, sabe? Então, gente, é um cheiro muito gostoso, delicioso, vale a pena. Infelizmente, tenho que te dizer que foi descontinuado, provavelmente você já sabe disso. Mas se algum dia voltar, que a Eudora também faz isso, assim como Natura ou Boticário, se algum dia voltar, experimente, porque vale muito a pena, tá? O nome dele é Cedíssima, tá naquela embalagem antiga ainda, mas é um borosplash, gente, perfeito. E quando eu ver que vai estar acabando, eu vou parar de usar, com certeza, até a Eudora resolver trazer de novo. Essa semana também me joguei aí em um outro que eu sou apaixonada, a Eudora tá reinando por aqui hoje, né? Carité. Polly, como assim o Carité não é cremoso, doce? O da Eudora não. Se eu estivesse falando de Roboticário, aí sim, eu ia falar, gente, o Carité da Roboticário é cremoso, é mais docinho, mas como já falei outras vezes no canal, o Carité da Eudora, ele é gelado, ele tem cheiro de produto caro. Sabe aqueles hidratantes caros? Quando você vai fazer drenagem, algum procedimento estético, que aquelas esteticistas, né, elas usam aqueles hidratantes caros, com cheiro de rica, é o cheiro que tem aqui. Carité da Eudora tem cheiro de rica, gente, é um cheirinho limpo, cheiro de spa. Então realmente vale a pena, baratíssimo, não é um Boris Flash caro, mudou a embalagem, né, eu gosto muito dessa, mas a outra também não tá, uma das piores, mas eu prefiro essa daqui. Mas pelo que me disseram aí, porque vocês são muito amigas, vocês vêm me contar as coisas, pelo que vocês me disseram lá no Instagram, não mudou o cheiro, pelo menos foram as informações que eu tive de que não mudou o cheiro. Então se não mudou, se joga, porque Carité da Eudora vale a pena, é um cheiro muito perfeito pra dias quentes também. E essa semana também me joguei no meu queridíssimo céu de baunilha. Como assim, Poli? Céu de baunilha nesse calor? Calma. Pare aí. Até quando você... Brincadeira, Zapatra. Gente, às vezes eu acho que eu tô totalmente fora da casinha. Gente, céu de baunilha, calma. Céu de baunilha não tem nada a ver com céu de baunilha. Pois é, se você ficou sabendo disso agora, bem-vindo. Céu... Ui, quase que eu derrubei. Céu de baunilha não tem nada a ver com céu de baunilha, gente. Esse bodysplash aqui, ele é totalmente frio. Eu não sei, eu não sei de onde o Boticário tirou que esse bodysplash, nessa cor, tudo sugestivo. Gente, isso daqui parece que é uma bomba. Isso daqui, quando você pega, você fala assim, gente, deve ser puro doce. Deve ser um biscoito ou bolacha, gourmand. Não é. Gente, tinha tudo pra ser, mas não é. Não adianta que não é. Céu de baunilha é fresco, não é doce, gourmand, nada disso. Eu queria que fosse, sim, mas não é. Fiquei chateada no começo, mas depois me acostumei. Tem um cheirinho frio, ele é bem almiscarado, ele não é nada de baunilha gourmand, nada disso. Claro que pH é muito particular, mas, gente, não é, não é. Teve uma inscrita até que comentou que ela deixou o dela parado por muito tempo ali, aí ele ficou macerando, e aí ele ficou bem docinho. O meu ainda não chegou nessa fase, talvez fique, mas por hora, não é. Eu até recebi alguns comentários de umas pessoas falando que tem cheiro de frutinhas cristalizadas, realmente tem. Sabe essa vibe cítrica, um cheirinho meio de laranja? É o que eu sinto aqui. Então ele é gostoso pra você usar em dias quentes, sim. Não tenha medo do céu de baunilha, gente. Se joga, porque vale a pena, é um cheirinho muito gostoso. Vá sem medo, porque você não vai passar mal. Esse daqui, eu vou te indicar de olhos fechados, porque eu achei por anos que fosse uma bombinha, e não é. Ele é uma bombinha no outro sentido, sabe? de ser gelado, cítrico, fresco, mas gourmand, eu realmente não acho, tá? Eu sou sendo muito sincera com vocês. E falando em gourmand, vou te pegar uma palhinha desse vídeo aqui, de um perfume que eu não usei essa semana, porque tava muito quente, mas ele tá com muita promoção. Então eu queria indicar pra vocês, porque é um perfume que ele estava descontinuado e ele voltou, tá? Que é o Crisca Sonhos. É só um parênteses aqui que eu vou abrir pra vocês, porque muita gente tava me falando do que queria experimentar ele e a Natura trouxe. Aí eu trouxe uma resenha pra vocês e logo em seguida a Natura tirou do catálogo. Então se você queria comprar o Crisca Sonhos, ele está em promoção, tá? E com o nosso cupom você paga mais barato. Então se você queria, aproveite, porque a Natura ela tá fazendo isso, ela traz, aí ela tira, aí ela traz, aí ela tira, e aí na hora que você vai comprar já não tem mais. Então é só uma palhinha que eu queria aproveitar aqui, como é usados da semana, apesar de não ter usado, porque muita gente estava interessado. Muita gente me mandou mensagem falando, Paula, e o Crisca Sonhos? Sabe, você vai voltar, você não vai? Então se você queria aí conhecer o Crisca Sonhos ou até fazer um backup dele, aproveita, porque está com promoção. E realmente a gente não sabe por quanto tempo vai ficar no estoque. Belezinha? E essa semana me joguei em alguns hidratantes também, gente. Hidratantes geladinhos e bem gostosos para dias quentes. Essa semana eu usei a Rodo, o My Lily. Muito, 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 muito. O que eu estava economizando ele, porque não tem mais, eu usei essa semana, eu não aguentei, gente. My Lily, inclusive, fiz a junção dele com o Ninfa das Águas Encanto, tá? Ou seja, vão na mesma vibe, floral branco, esverdeado, adocicado. É o que você sente aqui. É um cheiro muito gostoso, muito delicioso, vale a pena. Esse daqui, eu nem vou assim, ficar atiçando vocês, porque infelizmente não tem mais. Então eu não vou ficar ali, ó, mas é bom, é bom e cheiroso, porque não tem mais, já faz muito tempo que não tem. Então eu, sinceramente, não tenho nem esperança de que vai ter. Só que uma coisa eu tenho que falar para vocês. Ah, o Boticário, ela não está trazendo de volta esses queridíssimos, mas está trazendo muita novidade. E assim, eu queria muito já ter mostrado para vocês o Melissa e o Hair Code, né, que é aquele novo lançamento. Aí é novo, se é novo é lançamento. Gente, quero trazer para vocês, tá? Eu só não sei se eu trago os dois. O que vocês acham? Deixem para mim nos comentários também se vocês querem só o Melissa ou só o Hair Code ou se vocês querem os dois lançamentos. Deixem aqui nos comentários para eu saber. Já aproveitei ali a palhinha de o Boticário para perguntar isso para vocês, porque eu acho importante para saber o que vocês querem, né? Porque pelo que eu entendi, aquele Hair Code parece que ele é mais adocicado e como vocês estão na vibe de fresquinhos, então vão deixando aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem, belezinha? E essa semana também me joguei no meu queridíssimo. Gente, toda semana nos dados da semana eu vou trazer para vocês, porque não tem como. Toda semana eu uso My Lily. My Lily. Toda semana eu uso Lily. Toda semana, gente. Toda semana o meu já acabou, está dando tchau, adeus. E esse daqui é um cheiro delicioso. O Lily dispensa comentários, foi o que eu mais usei. Toda semana eu uso, toda semana eu uso. Ele é sinônimo de dias quentes, sinônimo de elegância, cheiro de sabonete, então realmente vale a pena. Essa semana também me joguei no açaí, que é um cheiro totalmente tropical, totalmente gelado, um cheiro praiano. E, gente, eu falei para vocês essa vibe de praia, porque ele tem isso. É como se você estivesse na praia ali, andando naquele calçadão que tem na praia, com o cheiro de açaí, com uma raspadinha de açaí na mão. Gente, é isso. Que perfeição. Que combinação perfeita. Açaí e praia. Amo, amo. Preciso ir na praia. Preciso. Quero ir para a praia agora. Gente do céu, que cheiro bom. Que sensação fresca, gostosa. Açaí vale a pena, tá? Então apenas experimentem. E pra fechar com chave de ouro, essa semana me joguei em lírios e amêndoas da Natura, que acredito eu que não esteja mais disponível. Mas lírios e amêndoas vale a pena. É um cheirinho floral muito gostoso. Ele é adocicado, sim. Ele é cremoso, sim. Só que ele vai te dar uma sensação gostosa. Ele não vai te trazer frescor pra dias quentes. Não é isso. Não é frescor. Mas ele vai te trazer uma sensação gostosa pra dias quentes. Então vale a pena. Esse daqui eu nem vou indicar muito porque não tem também. Mas é um cheirinho muito gostoso e que fez parte da minha semana sem sombras de dúvida. Agora, fechamos aí o nosso usados da semana. Eu tentei falar pouco, mas não deu certo que já estamos em 29 minutos de vídeo. Tudo bem, eu sei que eu falo muito. Então, se você ficou comigo, até o final, hoje você vai colocar pra mim nos comentários a palavra tchan, 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 tchan... Morango. Se você ficou comigo até o final, você vai colocar aqui nos comentários a palavra morango. Deixem tudo aqui nos comentários porque eu já tô curiosa pra saber, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau!